Sabe o que é? É que esta a suazekera? Eu não sei se ela na rua. Ah, para a sua casa, você está com DRAMP gainede? O que você quer dizer da suazekera? A pessoa quer dizer que a suazekera? Então, se você quer dizer que a suazekera é barriga. Uma pessoa quer dizer que se ela diz que era ela? Uma pessoa quer dizer que ia dizer. Uma pessoa quer dizer que ela me desimpera. Não, 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 não. E aí, você é muito bonitinho. Aí, boyão! Deixar pra você daqui!